Música Opa, pera, 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 que hoje a gente deixa o clima goiano um pouquinho de lado para entrar num europeu. Benvenuti a Nova Vinécia, um piccolo pezzo da Itália no core de Brasile. É assim que a gente chega em Nova Veneza, ou Nova Veneza, cidade que fica a 30 quilômetros de Goiânia. Ainda como o distrito de Anápolis, a atual Nova Veneza recebeu a família Souza no grupo de primeiros moradores. Isso lá em 1895. Mais tarde, em 1911, essas terras se tornaram lar de imigrantes italianos, que fugiam de conflitos e incertezas econômicas. Foi o Cesário Estival, o João Estival e mais dois cavaleiros. Eles vieram conhecer a região que o Manuel Antônio de Souza apresentou para todos, a região toda do Gerivá, da Gamileira, todinha. Aí ainda era terra devoluta, eles deixaram aqui o Cesário Estival, que ficou para ir com o Manuel Antônio em Goiás. Propagandas e anúncios incentivavam a imigração para o Brasil, como esse. Um país de oportunidade, clima tropical e abundância, riquezas minerais. No Brasil, vocês poderão ter o seu castelo, o governo da terra e utensílios a todos. Era comum na chegada dos italianos ao Brasil, no momento do registro na imigração, os brasileiros escreverem o nome da forma como interpretavam na pronúncia. Como o foco dos italianos era o trabalho, muitos não conferiam a documentação e acabavam ganhando nomes e sobrenomes em versões em português. Giovanni, por exemplo, foi escrito como João, Joaquino virou Joaquim, Espesotto virou Peixoto e Cesare foi escrito como Cesário. Giovanni Estival, que virou João Estival, foi um dos primeiros italianos a pisarem em solo goiano. Ele veio com a família inteira, 32 integrantes. O neto do João, Paulino, é um dos descendentes que moram em Nova Veneza. Ele não era nem nascido nessa época, claro, mas sempre ouviu as histórias atento e guarda tudo, numa memória de impressionar. Gastaram quase um mês para chegar no navio de Navi, para chegar no Brasil. Aí chegaram no posto de Santos, São Paulo. Informaram para eles, falaram em Goiás, tem uma terra muito boa para se plantar, todo colher, uma terra muito boa. Os italianos montavam casarões imensos para caber a família inteira. Teve época de descontar com as crianças, 40 pessoas. Duas fotos de 1920, na parede da casa dele, mostram o casarão e a grande família Estival. Paulino, perto de completar 95 anos, deduz quem ali na foto era o pai dele, ainda criança. Esse aqui é o tio Antônio, meu pai pode ser esse aqui, esse. O casarão foi demolido, mas Paulino guarda na chácara os resquícios do lugar. Nem ouse chamar de entulho, isso aqui é memória afetiva. Eu interesso muito na história dos nossos antepassados, né? De quem era aquele material, é do meu avô. Então, eu interessei muito em guardar para ter na memória a história desse passado. Paulino lembra também da herança na culinária italiana, mas não deixa de apreciar um bom fruto do cerrado. A polenta, né? A farinha de milho, a polenta, usou muito tempo que os italianos usavam também, então isso nós seguimos também. O senhor que é um descendente italiano, compiqui? Muito gosto, muito. É? É Goiás que tem mais piqui, é Goiás, né? Todas essas histórias da primeira família italiana a chegar em Goiás estão materializadas em dois livros, escritos pelo Paulino e outros familiares. Recordação para passar de geração em geração. Nova Veneza ganhou esse nome em homenagem à região natal dos pioneiros, mas logo perdeu esse título por causa da Segunda Guerra Mundial, e aí foi chamada de Goianás. Anos depois do fim do conflito, quando foi elevada à categoria de cidade, em 1958, Nova Veneza teve o seu nome devolvido. A cidade preserva em sua estrutura urbana apenas um casarão, de 1958, que já foi residência e museu. É a casa mais antiga da cidade, e hoje, mesmo reformada e com aparência bonita, ninguém mais mora lá. Só que bem pertinho dali, uma estrutura imensa remonta os cenários das cidades italianas. A face principal é uma reprodução do Palazzo do Cali, ícono da cidade de Veneza, na Itália, e a outra representa as edificações típicas dos canais venezianos. A arquitetura abriga a sede do Instituto Cultural Ítalo Brasileiro, Osvaldo Estival e Edith. Osvaldo é neto do João, um dos primeiros italianos a pisar em Nova Veneza. A intenção com o museu foi tornar permanente concreto o resgate da história e a propagação do legado cultural da Itália. O que a pessoa que vier visitar no Instituto vai ver são itens que trazem um pouco dessa história, itens que eram da casa do seu João Batista e dona Geralda, os pais do seu Osvaldo, itens que eram da família Espeçoto, que também mudou o nome para Peixoto, que era a família da dona Edith, e itens históricos da cidade. O memorial inclui peças antigas de valor simbólico e histórico das duas famílias, da Edith Peixoto e do marido, Osvaldo Estival. Os sofás na entrada, por exemplo, eram da casa da família e foram passando de geração em geração. Eles acumulam mais de 120 anos. O lugar abriga ainda itens marcantes para Nova Veneza, como o primeiro telefone comunitário, que a gente conhece como o orelhão, só que esse aí é bem mais chique, né? Foi fabricado em 1930 e marcou a inauguração da linha telefônica de Nova Veneza. A maior parte do acervo do museu é composta por itens da família Estival. A outra parte foi doada por brasileiros e italianos. Um dos objetos italianos que são expostos aqui é essa boneca, que era da avó da Edith. A Edith, quando criança, arrancou o nariz da boneca e acabou ganhando ela de presente. Mesmo assim, meio deformada, virou o xodó da Edith. E esse carinho todo manteve ela intacta, tanto é que hoje ela tem mais de 120 anos. O lugar é um atrativo turístico permanente, não só pela cenografia italiana, mas também por um show de luzes e músicas típicas que acontecem semanalmente às sextas, sábados e domingos. O casal Osvaldo e Edith também foram os criadores do Festival Gastronômico Italiano, que começou em 2003. O evento reúne gente de todo canto do país, que vem em busca de comida deliciosa e da cultura italiana. Claro, adaptados ao gosto e costume do centro-oeste brasileiro. O evento, que já está no calendário oficial de Goiás, atrai cerca de 100 mil pessoas em quatro dias de festa. O festival ficou suspenso nos últimos dois anos por causa da pandemia, mas já tem data de retorno para esse ano. Com grande alegria que nós estamos retornando. O festival é a 16ª edição e a gente está com uma expectativa muito grande que a gente vá superar todos os públicos do passado. A data é do dia 4 de agosto ao dia 7. Então já fica aí, marcado no calendário, vem conhecer Nova Veneza, o nosso festival, que é um marco na nossa região. O festival e outros eventos que evidenciam a cultura italiana são combustíveis para a economia da cidade por meio do turismo. As pessoas do nosso município empenham em artesanato, gastronomia e vendem ali o seu conhecimento na cultura italiana para as pessoas que vêm trocar essa informação, fazendo com que gere um enorme fluxo financeiro para o nosso município. E essas raízes europeias não ficam evidentes só em eventos, mas também o ano inteiro. Como o coral Santa Cecília, que faz apresentações todos os meses. São meninas, mulheres de 13 a 20 anos que aprenderam italiano na escola. E na escola a gente começou a ter desde pequenininhos o idioma em italiano, então a gente foi aprendendo a ler e aí foi ficando mais fácil a partir daí. O coral existe desde 2009 e conta com mais de 50 integrantes ao todo. Um orgulho para a maestrina. É a casa da gente isso aqui. Eu falo que eu pensei que eu não ia acostumar, sabe? Mas para mim isso aqui é tudo de bom. Eu gosto de tudo, não tem nem como falar, né? Que é tudo ruim, não? Não tem nada ruim por enquanto, não. E uma pausa aqui rapidinho para montar um dicionário básico do dialeto italiano. Vamos lá. Oi é tchau. Tchau é tchau também. Obrigado, gratis. De nada, prego. Bom dia, bom giorno. Socorro, aiuto. Me chamo Camila. Me chamo Camila. Entendeu? Capiche? Bom, e é claro que a gente não poderia deixar de mostrar uma receita tradicional, clássica, artesanal de pasta italiana. O famoso macarrão. Quem vai ensinar para a gente é a chefe de cozinha, Vânia, que participa há muitos anos do Festival Gastronômico aqui de Nova Veneza. Vânia, o que a gente vai fazer aqui? Qual que é a receita? A gente vai fazer uma massa, né? Artesanal, um macarrão que a nossa tradição vem de muitos anos, com o molho bolognese. E aí vamos então para o primeiro passo. Mas antes eu quero saber um pouco da sua história. Você nasceu aqui, qual que é a sua raiz italiana? Não, então eu vim para cá há muitos anos, né? Temos quase 40 anos e a convivência com o pessoal que morava aqui, os italianos, os descendentes. Então eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa com todo mundo, né? Então vamos colocar a mão na massa, vamos aprender então. Então, a gente vai colocar duas xícaras de farinha de trigo, tá? Farinha de trigo normal, de boa qualidade. Para cada xícara de farinha, a gente vai colocar dois ovos, tá? Você abre um buraquinho aqui no meio, ó, e coloca os dois ovos. Dá uma batidinha, dá uma batidinha. Agora a gente coloca uma pitadinha de sal. Tem gente que não gosta de colocar sal na massa, mas eu gosto. E para isso, eu deixo mais um ovo batidinho aqui, ó, separado. E caso eu precisar da consistência na massa, eu coloco um pouquinho. Mas às vezes não é necessário. Então vamos lá, com a mão mesmo, você já vai fazendo um mexidinho aqui da massa. Aí aqui, você viu que ela juntou tudo, tá vendo? Aí agora, isso aqui, essa quantidade aqui, eu tô fazendo duas xícaras, tá? Aí agora, eu tiro aqui da bacia, coloco na bancada. Jogo farinha na bancada. Agora aqui, é força e paciência. Ela vai ficar, assim, lisinha, tá vendo? Aí ela vai descansar por 25 a 30 minutos, né? O tempo que você tiver. Ela já descansou, é uma massa que já tá descansada. Eu vou dividir ao meio, tá? Uma parte eu deixo aqui. E a outra, é... Jogo farinha, né? Você dá uma puxadinha assim com a mão, né? Ela vai ficando bem mais fácil. Agora aqui, é o rolo, tá? Uma dica. O rolo não pode ser aquele rolo maneiro. Tem que ser um rolo pesado mesmo, viu, gente? Pra que ela fique bem esticadinha, tá? Ela fica uma massa... Acho que tá vendo? Ela mesma, você vai virando, colocando farinha. Aí aqui, ó, numa pontinha, eu vou fazendo isso. Agora eu venho e aqui eu corto o tamanho da massa que eu quiser, tá? Eu vou cortar esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? A gente pega o rolinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? É muito fácil de fazer. Eu coloquei uma água pra ferver aqui. Aqui tem mais ou menos uns 3 litros de água. Aí eu vou jogar um sal. Um salzinho. Vou cozinhar porções. Não vou fazer aquela massa toda, cozinhar tudo de uma vez, não. Eu vou fazer uma porção. Aqui, cozinha muito rápido. A água tá fervendo. É muito rápido o cozimento. Macarrão pronto. Hora de colocar no prato junto com o molho. Bom, chegou então o momento mais aguardado pela repórter, que é o de experimentar essa massa que foi feita pela Vânia. O tempo de preparo aí, entre fazer a massa, cozinhar e o molho também, vai cerca de 45 minutos. Vamos lá. A gente aguardou. Maravilhoso. Eu já estive na Itália há muito tempo. Mas me lembra, claro, do sabor de lá. E aí, pra saborizar, que harmonizar a comida, é claro, um vinho. E ó, dá pra saborear uma comida italiana a qualquer dia do ano. O restaurante do Edivaldo serve pratos típicos com ingredientes selecionados. Tudo pra trazer esse gostinho europeu pro chão goiano. Eu sirvo aqui o canelone, o rondelle, os macarrão. A gente sempre coloca o molho vermelho, né, que a gente faz de tomate, né, da própria essência, né, e faz as massas também. É tudo artesanal. Nova Veneza é terra de buona gente, comida farta e boa. De descendentes italianos que se juntaram aos goianos, mineiros, paulistas. Corações misturados que fazem desse lugar uma cidade boa demais de se viver. Quem mora aqui pode até ter sangue italiana, mas tem também o pé rachado. Schiava de Roma, iddio, la creou. Fratelli d'Italia, l'Italia se destra. Delemo de Scipio, se tinta la testa. Delemo de Scipio, se tinta la testa. Delemo de Scipio, se tinta la testa.